Olha, a Márcia comprou um sofá novo, ela parcelou em seis vezes, mas com menos de dois meses de uso, esse imóvel começou a descosturar e fazer barulho. Ela reclamou na loja, ouviu promessa de manutenção, nada foi feito. Mas calma, Márcia, Celso Russomano quando entra na história pra resolver. Vamos ver. A Patrulha do Consumidor está chegando na cidade de Barueri, região da Grande São Paulo, pra atender o chamado da Márcia. A Márcia está vivendo um problema com os sofás que ela comprou. O problema é que eles estão com defeito e, infelizmente, nem a loja, nem o fabricante dão assistência técnica que ela merece. Ou melhor, estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Ela procura a loja, a loja diz, procura a fábrica, ela procura a fábrica, a fábrica diz que vai resolver e não resolve. Ela volta na loja e assim fica e ela está cansada. A garantia está acabando e os sofás estão com defeito e ela não consegue resolver o problema. Por isso, chamou a Patrulha do Consumidor. E nós estamos chegando na casa dela exatamente pra resolver o problema. Só dessa forma ela vai conseguir acabar com essa dor de cabeça. Oi, Márcia, tudo bem? Dá licença? Posso entrar? Tudo bem? Márcia, quantas vezes você já entrou em contato com a fábrica e com a loja? Olha, uma duas mil vezes. Já fui na loja uma vez e com a fábrica liguei várias vezes. Ninguém resolve falar que vai vir aqui e não vem. E aí manda aguardar, aguardar e até hoje. Dá licença. Esse é o sofá? Esse é o sofá. O que acontece com ele, hein? A gente dá barulho ao sentar, desconfortável. Tchau, tchau. Levanta e senta, eu vou parar com o microfone. É chato isso quando vem uma visita, né? É muito chato, é desconfortável, né? O sofá é novo e já está apresentando um problema antes mesmo de vencer. E ele está descosturando aqui pelo que eu estou vendo, né? Sim, com defeito na costura. Está abrindo aqui, esgaçando. Deixa eu mostrar para o pessoal aí em casa, ó. Está esgaçando, já está começando a aparecer aqui embaixo a espuma, né? Sim, sim. Que tem no sofá, está abrindo tudo. E aí você reclamou para a loja. Primeiro você foi na loja. Fui na loja e aí falei com a atendente Thaís. Ela falou para mim que tinha que resolver com a fábrica. Liguei para a fábrica, falei com a Margarete. Ela ficou de resolver, mas disse que patrão não resolve. E aí ela, ah, por ser final de ano, só que desde o dia 30 de outubro que eu estou tentando resolver e não resolve. Quando deu problema pela primeira vez? Já em outubro, já começou a dar problema. Ou seja, com o mês de uso já começou a dar problema. Sim, sim. E aí começou esse barulho. Começou o barulho e eu já olhei a costura e falei, ah, não, vou ter que reclamar, porque daqui a pouco eu termino de pagar e não tenho mais sofá. Você pagou quanto por esse sofá? Eu paguei em 1980. Ou melhor, 1980 dividido em seis vezes, é isso? Em seis vezes. Está pagando ainda? Estou pagando ainda. Só que manutenção que é bom, não. Agora, deixa eu pegar o código de defesa do consumidor aqui para mostrar para vocês o que diz a lei em relação a isso. O fabricante é diretamente responsável, mas quando você não consegue que o fabricante seja encontrado ou seja responsabilizado, o artigo 13º diz o seguinte, olha, o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Você encontrou aqui no sofá alguma etiqueta com a identificação do fabricante, o nome do fabricante? Não encontrei nada. Você só tomou conhecimento de que existia uma fábrica e ligou para a fábrica porque o comerciante disse para você, olha, liga para o teu número. Isso, exatamente. Foi aí que você ligou. Foi aí que eu liguei. Bom, o fabricante não resolve. Se o fabricante não resolve e o comerciante vendeu, o comerciante tem que fazer o fabricante resolver, porque o consumidor é que não pode ficar na situação em que ela está. Daqui a pouco acaba a garantia e ela fica sem resolver o problema do sofá. Se ela avisou que o problema existe e ninguém resolveu e avisou por escrito, parou de contar esse tempo de 90 dias. Então, a partir do dia que ela reclamou que foi em outubro, parou de contar o tempo. Está parado. Até que eles resolvam o problema. Resolvido o problema, ela ganha uma nova garantia de 90 dias. Mas para fazer valer esse direito, ela precisou chamar a patrulha do consumidor. Vamos até lá? Vamos sim. Vamos porque do jeito que está não dá, né? Não, não dá para continuar. Vamos lá, então? Eu quero que eu vila, hein? É, vamos lá. Te pediram para ligar para a fábrica, a loja é essa aqui que vocês estão vendo. Aqui. Ó, Stoff House. E aí, quando você vem aqui e fala com o pessoal, nada? Nada, manda ligar na fábrica, ligo na fábrica, a fábrica também não resolve. E aí, até estou no prejuízo. Estou no prejuízo. Por favor, alguém responsável aqui para falar com a gente? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Não é sua graça? Taís. Tudo bem, Taís? Tudo. Taís, você conhece a Márcia? Conheço. Conheço. Sabe o problema que ela está vivendo? Sei. Sei. Por que não resolve? É porque tem um cronograma de assistência. Vamos por partes. Tem um cronograma de assistência. Qual que é o cronograma? É final de ano, é encaminhado para a fábrica e a fábrica, conforme os pedidos que ele tem, eles vão fazendo assistência. Final de ano é muito pedido, é muita entrega para fazer. Quando é final de ano, eles deixam para janeiro. Mas eles não dão nenhuma posição, Taís. Eles não dão nenhuma posição até hoje. Fala que vai buscar, não busca. Fala que vai um técnico, não vai também. E não dá retorno para mim. Para piorar, não dá retorno. Vou mostrar para você o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo o vício, vício é o defeito. Sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Primeiro, quando ela veio aqui comprar, você comprou o marrom, daquela cor ali? Na verdade, eu vi da cor que está lá em casa. O mesmo que está lá em casa foi o que a gente viu. E a cor que a gente escolheu foi da cor marrom. O que chegou é um cinza. E aí a pessoa que entregou falou para mim, no dia seguinte vai estar marrom. Eu falei, mas a impermeabilização, ela não muda a cor do sofá. Você pediu para impermeabilizar? Sim, sim. Aí o dia que eu vim na loja, até mostrei para o Paulo, que me atendeu. E aí mostrei para ele a nota. E ele viu que realmente a cor estava... Não, o Paulo ficou com a tua nota. Então, a nota não foi devolvida. A nota não foi devolvida. Vocês emitem nota de tudo? Não, a nota não está comigo a sua. E a nota também não está com a gente. A nota está falando da nota fiscal ou da nota do pedido? A nota do pedido, que é a única que a gente tem. Vocês emitiram nota quando vocês mandaram o sofá para lá? É emitida pela fábrica, porque é loja de fábrica. A fábrica não me entregou. Quando te entregaram, o sofá te entregaram uma nota? Não, não me daram nota. Isso daí, isso é um problema. É o que a Thaís me deu no dia que a gente comprou. A única coisa que eu tenho é essa. Então, esse é o pedido. E eu vim na loja e já também não estou com ela mais. A gente não saiu com essa. Isso é o pedido. Veja bem. E como que você quer resolver para a gente poder resolver? Ai, eu não vejo a gente. Bom, mas só antes de mais nada. Tem que emitir a nota fiscal. Que é crime contra a ordem tributária, pena e reclusão de 2 a 5 anos, a lei 8.137. Não tem que resolver. Não pode. Thaís, eu quero o sofá que eu vi aqui. O sofá firme, sofá sem barulho e a costura sem se abrir. Ah, troca. Ou você quer manutenção ou você quer um sofá novo? Eu quero um sofá novo, qual foi que eu escolhi. Para receber um novo, você aguenta até a primeira semana de janeiro? Aguenta, 30 dias? Porque é 30 dias ou menos? Não, seria menos. Ah, ótimo. Aguento, sim. Eles estão se propondo a trocar, que é o que a lei estabelece. Então, parabéns à empresa se cumprir a obrigação. A gente volta depois para mostrar que resolveu na sua casa gravando o sofá lá. Ótimo, perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Resolve assim para você? Tá bom para você? Perfeito, perfeito. Fica bom assim para a empresa? Tá bom. Resolve o problema? Resolve. Vocês vão andar com nota fiscal? Isso, daí a gente entrega junto com o pedido já, tá bom? E foi imprimibilizado, que foi imprimibilizado. Estando bom, pelo menos provisoriamente para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.